Eu não sei que a minha alma erude Mas o meu espírito de cérebro Há uma voz que flora dentro de mim Se o meu coração errada Desesperadamente ouve Eu não sei que a minha alma errada Ele não Gospel é um fim de mim Eu não sei que o meu coração errada De ser o meu coração errada Como a tua voz Se o meu coração errada Quando a minha mente morre por mim E a tua voz está em cima E a tua voz está em cima E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL